E a última frase, para encerrar, Jesus diz, Pai, nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito e acabo o sofrimento de Jesus, na face da terra. No momento de sua morte, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e alguns estudiosos dizem que aquele véu, que aquela cortina, que separava o lugar santo do santo dos santos, tinha nove centímetros, nove centímetros de espessura, de largura. E aquilo é desfeito, é rasgado, representando que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Deus, eu e você podemos entrar com confiança ao trono da graça. Deus, Ele nos recebe por causa de Jesus, por causa do sacrifício que Ele fez, por causa do vivo caminho que Jesus traçou ali na cruz, morrendo e depois ressuscitando para a nossa salvação. E depois de ressurreto, Jesus diz, eu vou voltar. E Ele nunca mentiu. Ele ressuscitou provando que era Deus e que Ele nunca tinha mentido, Ele nunca mentiu.